E aí galera, beleza? Mano, eu sou o Ruen, também aqui de volta pra mais um vídeo do canal. Mano, hoje pra reagir ao rap que saiu, o rap não, o som que saiu do Eldan, Amor Doce, que ele se baseou na Mitsuri, de Kimetsu, eu acho. Então, vamos aqui fechar a técnica, mano, do cara, porque o cara é esse, mano, a vibezinha do Eldan é boa, sério. A música Amor Doce, nome, a letra do Eldan, a voz do Eldan, Beat Mix Master do Chusk, a capa do Zerado e a edição do Ortiz. Então, é isso, mano. Vamos aqui reagir ao som do Amor Doce. Já deixei seu like, cheguei meu canal, comenta aqui embaixo o vídeo que vocês querem ver. Então, sem muita enrolação, 3, 2, 1 e play. Nossa, eu tô meio doente, mano. Meus ovelhos estão sem ver se tá bem alto, eu não tô nem aí. Solta aquela, vai. Solta aquela música. Ah, essa música. Apareceu nos meus pensamentos de longe, aconteceu tudo que eu já falei ontem, eu não tô pronto pra amar, não tenho fonte. E ela fala, 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 fala. E ela joga, joga, joga a filada. Mulher, eu sei que você curte queimada, brava, brava, brava. Se eu trouxe o que você esperava, então imagina. O brilho caindo do céu igual por polina. Essa mina na ação não se precifica. Eu já falei que de todas as minas, não, já trombei essa, foi a que fez a brisa. Deixa que te levo pra outro lugar, um dia eu tô nunca te ronda. Deixa eu ouvir, deixa eu falar. De todos os dias eu senti, se transformar em conta. Ela parece perto a nós de rosa, mas brilha tanto que parece até uma joia. E a cor da lua tá nua, a luz do lua flora. Juro que nunca, você não vai embora. Hey, baby, por que tu me chamou naquela noite? Apareceu nos meus pensamentos de longe. E aconteceu tudo o que eu já falei ontem. Eu não tô pronto pra amar, não tenho fonte. Branzinho, sempre na massa, tá? Os love songs desse cara é bom. Eu gosto das músicas do Dan, porque ele tem a vibe única do love song. Tipo, todo love song que o Dan faz é bom, tá ligado? Ele fez veneno, se eu não me engano, que também é bom. Ele fez um love song bom, tá ligado? Então eu gosto das músicas do Dan. Ainda mais se for love song. Love song o Dan sempre pega. Acho que no cenário, no love songzinho, acho que o Dan é o mais desenrolado. Mas enfim, mano. Foi isso, o Dan amassou, mais uma vez, love song. Espero que você tenha gostado. Deixa o like no canal se você não for inscrito. Comenta aqui embaixo. O vídeo que você quer ver é aquele tipo de vídeo que você manda assim. E fala, mano, se ele veio e se ele vai surtar, tá ligado? Então eu vou mandar. Então você manda que eu vou estar vendo todos aqui, sobe. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. E fui.